Original vai na hora, porque se é alivado A mais brava que é rodada vai e seu pé A mais brava que é rodada vai e seu pé A mais brava que é uma venda só, tem que super na rua Se jogar no pé vai e seu bem se passa Venta-se a vida que tá maluca Mas na impostor, quando a gente chega no baile Tem que bater uma dose praia a zé Como é que é, como é que é, como é que é Oh wei, tem que parar, é, 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 é Nessa, não pode puxar, é, tem que lá Alex, tu tá ganhando, tá pegado Alex, eu tô ganhando, tem que parar, deixa Oi God! Não respeite Abração meu Demônio Não respeite naela Como ela é nele Não respeite ceu o God Palminação perfeita 너 me pira o como cab Seguono e jovem A gente vai procomando Sabe o que quer dizer Seu papel no chão É escrito pra ela É lá ver se o papel no chão É escrito pra ela É lá ver se o papel no chão